Boa tarde, olá pessoal, aqui está minha antena de 2 metros e 20, com LNBF monoponto, apontado para o C2 70W. Comprei uma Megabox 2000 Plus UHDi, com Wi-Fi, só que eu estou usando só a banda C e os canais FTA, nesse momento, o Record em alta definição. São 3 canais, pelo menos, que tem alta definição, RedeTV, deixa eu mostrar a banda antes, banda de HD, uma Megabox 2000 Plus UHD, a imagem é inacreditávelmente bonita, isso que não estou usando nada de donglo ou de codificação IKS, mas esse aparelho é feito para somente IKS. Já vi o Wi-Fi de fábrica, está conectado na minha rede, o menu do aparelho até que é bonito, é todo preto. Tem até YouTube, está ligado com cabo HDMI 1.4, consegui sintonizar inclusive a RedeTV HD 3D, só que agora está chovendo pra caramba, o sinal deve ter dado muito baixo, vamos ver aqui, favoritos. Vou procurar a RedeTV HD. Está no transponder fraco, o que significa que com chuva não vai nem pegar, nem deu sinal. RedeTV HD também, está muito fraco, sem sinal, chovendo é triste, a RedeTV HD 3D então é nesse palco. Mas, pega, como a minha TV não é 3D, ela pega as imagens, uma do lado da outra, uma para o olho esquerdo, uma para o direito, ela não faz a mistura então, mas dessa vez eu vou ficar bebendo, sem sinal. É isso aí, dá pra ter televisão de bom gosto e qualidade sem precisar ficar fora da lei. Esse aqui inclusive tem até entrada de cartão, se fosse usar Sky ou Claro. É isso aí. É isso aí.